Fala, rapaziada. Aqui é o Meierne. Vou mostrar alguns conselhos, alguns tips para vocês. Não é o site da Mireille, para vocês não ficarem perdidos. Então, é isso. Vamos lá. Uma das coisas que eu gosto de fazer para a rampa... Chegamos lotovando no começo uma longa aqui. Para ter o domínio da rampa profundo. Com essa Muratogi, você vai tirar a cara da direita. E você vai chegar vangando uma aqui, tabelada, e abrindo para ele. É bom fazer isso assim, mas se você tem um companheiro vai ser melhor ainda. E essa uma, um começo que eu faço às vezes para pegar a caverna rápida. E é isso. E outras coisas que eu gosto de fazer para a caverna... Uma coisa boa para fazer para a caverna é chegar smocando no começo. De aqui, você pode chegar aqui, smocando aqui. E essa smoc aqui, eu fui cerrado. Você vai chegar smocando aqui um pouquinho mais para... Vai smocar para a esquerda aqui, e ele vai deixar uma fresa na direita. Aqui. Se você atacar um pouquinho mais para a esquerda vai ser melhor ainda. Vai deixar uma fresa aqui que o Take vai tentar pegar. E aí você chega com um companheiro, ou sozinho, e você taca uma HD tabelada no mesmo lugar da mole. E se o cara estiver aqui, ele vai tomar um HD na cara mesmo. Uma coisa simples também. Em vez de mole todo, você vai ter uma smoc e uma HD. Só. Se você atacar mais para a esquerda, ele vai ser melhor, vou deixar uma fresa ali. Agora para o top edge, A House. Quando você tiver o melhor respawn que normalmente é por aqui. Mas para essa posição aqui, você vai ter o melhor respawn aqui. E é bom quando você tiver o melhor respawn aqui. Aproveitar para pegar o palácio ou o tapete rápido, A House. Uma das coisas que eu gosto de fazer. Quando eu tenho o melhor respawn, eu só pego o tapete rápido. Tendo o melhor respawn, né? E esse é um... acho um tipo... um tipo bom. Tipo, normal, simples, mas... é bom para o tapete. Outra das coisas para A House que eu faço normalmente, e é uma coisa boa também. Tipo, você vai ter o domínio da rampa, vai ter algum companheiro marcando você. Ou numa situação que não vai ter muitos caras no A, no começo talvez. Eu gosto de ficar aqui mesmo. No... Em cima da areia... Bulk, não sei como vocês chamam. Você fica aqui em cima. E você fica meio que off-angle aqui. Marcando aqui atrás. Eu gosto de ficar streifando, mas eu também vou ficar parado aqui também. É um off-angle que o cara não costuma abrir em você. Então, é isso. É um off-angle aqui no Wark. Também gosto de ficar aqui porque quando você tem a info do cara da A, ou... Ou se você sabe que não tem muito cara pelo A nesse momento, você pode pegar o tapete rápido aqui no Wark. E ficar num posicionamento bom, sei lá. Tem vários posicionamento aqui. Vários não, mas tem alguns bons. Eu gosto de ficar aqui às vezes. Tem vários aqui. Alguns ficam aqui também. Então galera, já mostrei pra vocês coisas pra caverna e pra tapete. Agora pro Bomb, eu gosto... Quando eu tô no Bomb, eu gosto de ter uma smoke. E usar ela quando eles vão vir. Tipo... Se ele asmucar o Bomb, talvez, é boa também. É bom asmucar o Bomb, às vezes. Quando os caras estão vindo e jogar em cima do Bomb. Em cima da Nuba. Esse posicionamento eu gosto muito. Ficar aqui. Se você gosta de uma smoke aqui no Bomb, se ele apoia no meu Bomb. Uma smoke aqui no Bomb também, pra subir Nuba. É bom fazer isso pra seus companheiros chegarem vengando, né? É bom se eles chegarem vengando pra vocês e se abrem com eles. Mas se não tiver esse bom gameplay, você pode ficar com uma smoke no Bomb também. É uma... Uma variável, né? Smocar o Bomb. Não tem que smocar sempre o Bomb, mas é uma força que te dá. E tem alguns ângulos também bons. Eu gosto de ficar na tripla aqui. Esperando eles cruzarem e pegando meu sanduíche de default. Esse pixel aqui é bom também, não de default. Ficar agachado aqui, você vai ver o cara aparecendo aqui e ele não vai te ver. Você vai estar escondido aqui agachado. Esse pixel é bom. Você fica aqui agachado e você vai ver ele aparecendo aqui. Ele não vai te ver quando ele passa aqui. Esse ângulo é bom. Tem alguns também aqui. Você vai ficar aqui também é bom. É a mesma coisa aqui do Falch. Fica em cima da areia. É bom também. Esse aqui é o mais conhecido. Eu acho que é muito bom também. Fica no... Eu chamo de Getshi Wright. Esse aqui. Estrifando aqui, esperando ele deixar ele aparecer ali virado e se mata ele. É isso mesmo. Tem vários aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dos chips. Mostrar algumas coisas simples para vocês. Espero que sirva para vocês. E é isso mesmo. Falou. E muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.